Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor se despojou de tudo, por amor a nós. Obrigado, Senhor, pela tua cruz. Obrigado pelas tuas chagas. Obrigado porque o Senhor morreu por amor a nós. O Senhor pensou em nós no alto daquela cruz. Obrigado porque somos frutos da tua bondade, da tua entrega, da tua humildade. Fomos redimidos pelas tuas chagas. Eu peço, Jesus, pelo poder da tua redenção, envia sobre nós nesta manhã o teu Espírito Santo, tocando o nosso coração, nos dando o entendimento profundo do que vamos ouvir aqui. Que seja o Senhor, Espírito Santo, a falar, a tocar os corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o padre já disse, Deuteronômio, ou doutor Antônio, Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, tá vendo? Quando a gente tiver dificuldade de expressar, a gente pode encurtar, né? Deuteronômio capítulo 1, é, justamente. Capítulo 1, versículo 13. Veja bem, o padre vai dar só um contexto que eu vou ler aqui o versículo 13. Você sabe que Moisés, ele estava conduzindo todo o povo, né? E Moisés era um homem muito humilde, muito dotado por Deus, mas era simplesmente um ser humano, um homem, né? E no deserto, ele se tornou, desde quando saíram do Egito, o líder, o guia de todo o povo de Israel. E naquela época, o líder religioso, o profeta, também tinha uma função jurídica, né? De julgar os casos, de fazer justiça, de resolver as dissidências, as querelas entre ali o povo de Deus. Então, Moisés estava muito sobrecarregado. E ele pediu a Deus, Senhor, por favor, eu não consigo carregar esse fardo sozinho. Então, Deus disse para eles, você vai escolher tantos homens que tenham tais características, e eles serão chefes, você vai rezar sobre eles, eles vão receber o mesmo Espírito que eu derramei sobre você, a porção do Espírito Santo que eu derramei sobre você, e eles vão te ajudar. Mas o que me chama a atenção é as características, o que Deus viu nesses homens, o que Deus buscou nesses homens para ajudar Moisés, isso é muito iluminador. Deuteronômio 1, 13. Deus falando para Moisés. Aliás, eu vou ler só o 12. Como poderia eu sozinho suportar o peso dos vossos negócios, trabalhos e contestações, né? Moisés disse a Deus, né? Então, Deus disse, escolhei de cada tribo homens sábios, guarda cada um desses adjetivos, inteligentes e experimentados, para que eu os estabeleça como chefes. Vós, então, me respondestes, está bem o que pretendes fazer. Mais uma vez eu digo, Deus disse para Moisés, escolhei dentre vós, de cada tribo, homens sábios, inteligentes e experimentados, para que eu os estabeleça como chefes e eles vão te ajudar. Olha só, eu quero me centrar, filho, filha, nesses atributos que a Sagrada Escritura trouxe aqui. Sábios, inteligentes e experimentados. Você vê que a Bíblia não falou, olha, procurai Moisés, homens de boa aparência. A Bíblia não falou, procurai homens, ali, pessoas, que tenham dons, né? Que sejam qualificados, do ponto de vista dos seus dons, das suas virtudes, das suas capacidades. Não, não. A Bíblia falou o seguinte, homens sábios, inteligentes e experimentados. Eu vou começar de trás para frente, do experimentados para trás. Experimentado. O que é uma pessoa experimentada? O que é uma pessoa experimentada? É uma pessoa que, na sua vida, teve várias experiências. Teve experiência. E, com as suas experiências, ela foi aprendendo. E, por aprender com as suas experiências, ela se tornou sábia e inteligente. Então, veja bem, Deus está dizendo que as virtudes que um líder precisa não são beleza, nem só capacidade de fazer. Você está entendendo? Porque, por exemplo, na igreja, tem pessoas, às vezes, vou colocar no lugar dos padres párocos, que estão nas paróquias, a pessoa, às vezes, até tem capacidade de fazer. Ela toca muito bem. Mas a pessoa, ela tem um dom, só que o caráter que ela tem, ou a ausência do caráter, não sustenta o dom que ela tem. Porque o dom dela vai levar ela a um lugar, a um nível, no qual o caráter dela não vai sustentá-la. Aí, ela vai escandalizar a igreja, ela vai não conseguir fazer esse bem sua função, ela vai cair, né? Então, Deus valoriza muito a experiência. E a sabedoria e a inteligência que vêm da experiência. E veja bem, como que a gente faz para adquirir experiência? Vivendo, né? Vivendo, não tem outro jeito. Você sabe que algumas culturas do Oriente, por exemplo, existem lugares no Oriente, nos quais, quando o homem mais velho, ou uma mulher mais velha, chega no ambiente, todo mundo se levanta. Isso em sinal de respeito e de honra à experiência daquele ancião. A sabedoria dos cabelos brancos, como diz a Bíblia, né? Por quê? Porque eles entendem que a experiência de alguém que viveu é muito importante. Na Bíblia está escrito, por exemplo, não coloque um líder, como líder, um recém-convertido, né? Que às vezes tem até boa intenção, mas não tem experiência. E essa palavra experiência, gente, ela está atrelada a outras duas palavras, a outras duas palavras. Outras três palavras, melhor dizendo. Outros três conceitos. A palavra experiência está atrelada à palavra processo, à palavra paciência e à palavra aprendizado. Ninguém adquire experiência sem processo, sem viver as coisas. Ninguém adquire experiência sem paciência. Paciência para entender que as coisas não acontecem da noite para o dia, eu preciso viver o processo. e ninguém adquire experiência sem aprendizado. Essa palavra aprendizado, que está ligada à palavra experiência, né? Ela é muito cara para mim aqui e eu vou falar muito dela aqui hoje. Aprendizado. Às vezes, mais do que Deus, Deus muitas vezes não quer só nos dar coisas, mas Ele quer nos dar experiências. Porque as experiências, elas vão mudar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade e o nosso comportamento, as nossas atitudes. Às vezes, as coisas que você busca, e eu busco, não aconteceram porque ainda nós não completamos toda a experiência que nós precisávamos completar. Porque Deus não vai te dar algo se você não estiver preparado para isso. Porque junto com a bênção vem também um peso, né? E nós devíamos rezar, não Senhor me dá o que eu quero, mas Senhor me dá o que eu sou capaz de administrar. Me dá o que eu sou capaz de lhe dar. Tem pessoas que não têm estrutura para ter um sucesso em determinadas áreas. Então, Deus não vai te dar aquele sucesso enquanto Ele não te preparar te dando aprendizado e experiência. Como eu falei, não precisa abrir, mas eu quero só citar em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo disse, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a contentar-me em qualquer inspiração. aprendi. Existe dor nessa palavra, gente. Existe dor. Porque não é, São Paulo não baixou um programa e fez um download ali, no qual ele teve todo o aprendizado que ele precisava. Não, ele teve que viver. E no processo do aprendizado, que vai nos dar experiência, sabedoria e inteligência, existe também o retrocesso, os erros, as quedas. Como as quedas nos ensinam? Você já parou para pensar? Como os erros nos ensinam? Aquela frase tão clichê, mas tão cabe nesse momento, que diz que se você tirar os erros do passado, você tira toda a sabedoria do presente. No processo de aprendizado, muitas vezes, a gente dá com os burros na água. No processo de aprendizado, muitas vezes, você anda para trás para andar para frente. Você dá passos para trás, para depois dar passos para frente. E a gente precisa ter a humildade de se submeter com paciência às experiências que Deus quer que nós vivamos, ao aprendizado que Ele quer que nós tenhamos. Olha, talvez, você esteja no meio de uma provação, de uma dificuldade, de um câncer. Você se sente incompreendido, perseguido, as pessoas têm inveja de você, as pessoas são injustas com você. Mas olha, Deus não vai te tirar dessa situação, desse nível, enquanto você não aprender todas as lições que você precisa aprender nesse deserto, nesse nível. Deus só nos leva para a terra prometida, filho, filha, quando a gente já foi capaz de aprender todas as lições do deserto. Sabe? Todas as lições do deserto. Então, você está no deserto, mas saiba que Deus está preparando você. Deus está te dando experiência, te dando aprendizado. E às vezes, parece que a nossa vida, vocês irmãos já viveram isso, parece que tem vezes nas quais a gente estaciona em certos pontos da vida e não anda, não vai para frente. A gente vê que a gente poderia dar mais, fazer mais, a gente tem até talento para isso, a gente tem até capacidade, mas Deus quer que a gente aprenda, que a gente pare, que a gente simplesmente absorva as experiências. Você sabe que Paulo é uma pessoa muito madura, eu gosto muito de usá-lo como referência. e Paulo disse várias frases ali ousadas, por exemplo, quando ele disse não sou eu que vive e Cristo vive em mim, mas é Cristo que vive em mim, ele só foi capaz de dizer isso 20 anos depois da sua conversão. Ou seja, não é assim, eu já me converti e Cristo vive em mim, não. Ele teve que aprender, gente, ele teve que aprender, sabe, você, filho, eu, filha, precisamos nos submeter ao aprendizado. e mais uma vez eu digo, talvez Deus te colocou nesse serviço difícil e o teu chefe te oprime só para você aprender, aprender a dizer não, aprender a se impor, aprender a deixar de ser covarde, a enfrentar quem é malvado no bom sentido da palavra, dizendo, olha, isso não é justo. Aprender a falar o que você precisa falar, aprender a ter autorresponsabilidade, sabe, quando você olha para trás, você vê, se você olhar com honestidade, quantas coisas que Deus nos ensinou. Por exemplo, eu me recordo quando eu participava do meu grupo de jovens lá no Paraná, Deus me fez participar de um ministério de intercessão, que é de rezar pelas pessoas. Eu nem líder era, simplesmente ali, sabe, num grupo com 30 jovens. Mas olha, muita coisa do que eu vivo como padre hoje foi fundada ali, foi fundamentada, foi aprendida, foi construída ali, né, ali eu aprendi a ter a minha intimidade com Deus na oração, ali eu aprendi a rezar pelas pessoas, ali eu aprendi a estar diante do Santíssimo. Aquelas experiências sustentam o edifício do meu ministério hoje, sabe? Eu lembro que eu trabalhei num serviço muito pesado, né, muito pesado uma época, eu trabalhei numa fábrica de elevadores, e teve uma época que eu trabalhei lá que era pesado o serviço de carregar caminhões, coisas assim, sabe? Mas como isso me ajudou na resiliência, né? Fazia, mesmo trabalhando naquele serviço pesado, eu aprendi a fazer jejum, ali rezar, sabe? Então aquilo me ensinou a ser mais homem no bom sentido da palavra, no sentido de enfrentar mesmo, sabe? Ser mais corajoso, né? E eu queria às vezes sair daquele trabalho, mas minha mãe falava não, continua, Deus me falava no coração não, continua. Às vezes eu nem precisava na minha situação ali de minha família, talvez eu nem precisasse tanto do recurso, sabe? Na época, mas eu precisava estar ali, porque ali Deus estava me formando, forjando o meu caráter, forjando a minha resiliência, né? Porque uma pessoa, gente, que não é resiliente, não sabe suportar, ela não alcança nada, ela não consegue, sabe, ser um instrumento eficaz na mão de Deus, ela está sempre com dó de si, ela está sempre se sentindo injustiçada, né? Sempre sentindo que o mundo está devendo algo para ela, então Deus às vezes nos submete a provações, sabe? para a gente aprender. E olha, confia, é preciso a gente confiar em Deus, referente ao tempo no qual Ele vai nos abençoar, viu? Talvez você esteja esperando um reconhecimento, uma promoção, sabe? Talvez você esperava ser escolhido para algo no seu trabalho, na igreja e não foi. O que a gente faz quando a gente não alcança o que a gente esperava? A gente continua confiando em Deus, continua esperando dEle o melhor, continua no processo do aprendizado, sabe? Esse atraso significa, atraso do que você espera, que não é tempo disso acontecer ainda. Significa que você não está totalmente preparado, experimentado, que você não tem a sabedoria que você precisava ter, a inteligência que você precisava ter ainda. Isso não quer dizer que você é menos, é o contrário. Quer dizer que Deus está sendo tão gentil com você, tão pedagógico com você, sabe? Porque, gente, se Deus, às vezes a maior caridade de Deus para conosco é não responder algumas das nossas orações, é não atender, porque a gente não está preparado, né? Aquilo vai nos matar no processo, né? Então a gente tem que ter humildade de aprender. E para aprender a gente tem que estar perto também de quem é capaz de ensinar, né? E aqui eu quero fazer um louvor aos professores, né? Que missão linda, né? Tantos professores maravilhosos que passaram pela minha, pela sua, pela nossa vida. Engraçado, esses dias eu fiz até uma pregação aqui no Sorrindo, e eu falei, às vezes, nós pregadores, eu peço até perdão publicamente. No calor da emoção, no cansaço, a gente generaliza, né? Eu falei assim, ah, professores, às vezes, professores que doutrinam, que são ideológicos, doutrinam errado as crianças. A minha irmã que trabalha no Núcleo de Educação lá no Paraná, a professora me ligou, falou assim, olha, você tem que falar assim, alguns professores. acerta ela. Ela me disse, eu conheço muitos professores fantásticos, maravilhosos, que dão a vida, que estão ficando doentes para ensinar, porque as crianças não respeitam. Aí eu encolhi, né? No auge do meu 1,95m, eu fiquei com 1,30m na hora. Falei, perdão, Cassia. Faltou a palavra. Eu falo publicamente aqui também, perdão, professor, professora, se sentir ofendido, não foi intenção do padre, né? A vida da gente é uma loucura, né? Às vezes você faz seis pregações no dia, você está pregando uma, pensando na outra. Quem conhece a Canção Nova sabe como é a nossa vida, né? Então, perdão, professor, vocês são maravilhosos, sou fã dos professores. Claro, e para quem a carapuça serviu, serviu. Mas alguns, tá? Tem professores maravilhosos, e eu sou fã deles, porque na minha família tem muitos professores, e eu devo muito a professores. Sabe que eu tinha uma professora quando eu era novinho, eu já era meio pavirada, né? O pessoal da Canção Nova aí, quem me assiste já conhece a minha história. Mas aquela professora, desde o início, ela sempre viu algo em mim que eu não via, sabe? Então, legal, né? O professor, ele bate o olho, ele vê um potencial, ele acredita, né? Às vezes aquela criança desacreditada em casa. Então, consertado, professores, perdão, voltando ao aprendizado aqui, obrigado por nos ensinar tanto, né? Professores, mas também padres, pessoas experimentadas, podem nos ensinar tanto, né? E você sabe, como dizia Santo Afonso, que o grande pecado da juventude é justamente achar que sabe tudo, né? Quando você tem 20, 25, a gente que é um pouquinho mais velho, né? A gente tem tanta certeza de tudo, né? Depois dos 40, você começa a ter dúvida. Não dúvida de fé, dúvida assim no sentido que você vê que você não sabe tudo da vida, que você está aprendendo. A vida é mais do que aquilo que você imagina, né? Com as certezas definidas. Não estou falando de nível de fé, eu estou falando assim, dessa coisa, não é isso, é aquilo, tem que ser assim, não é bem assim, sabe? Você vai vendo que você está sempre aprendendo, né? E o início da aprendizagem, do aprendizado, é justamente o reconhecimento da dúvida, dizia Sócrates, né? Quando você reconhece que você sabe que nada sabe, aí você começa a aprender. Aí você começa a aprender, sabe? Só que a gente tem que confiar no tempo da espera. Confiar no tempo do aprendizado. Deus está fazendo o melhor para você. E você sabe que a vida espiritual, em algum sentido, é como o videogame, entenda a analogia. Para você passar de fase, você tem que ter um teste final. Às vezes você está numa fase, e Deus está te testando. E você não entende, não passa no teste, aí ele te volta lá para o começo da fase. Não passa no teste, ele te volta lá para o começo da fase. Que nem a história da pessoa, que ela se julgava muito injustiçada, e ela sempre, quando alguém compartilhava uma conquista, ela ficava com muita inveja, com muita amargura. E a pessoa ganhava mais, ganhava uma promoção no trabalho, ia falar com ela, ela ficava com inveja e amargura. A pessoa podia fazer uma viagem, ia falar com ela, ela ficava com inveja e amargura. Aí um dia caiu uma ficha, ela teve um estalo, e quando uma pessoa foi falar com ela, ela se alegrou por essa pessoa. Foi generosa, caridosa, disse que benção. Estou feliz por você. A partir desse dia, a vida dela financeira começou a prosperar em tudo. E aí ela entendeu. Deus estava me colocando num teste, para ver se de fato meu coração tinha mudado. Só quando eu deixei de ter inveja e amargura, Deus me abençoou, e eu prosperei. Quando eu fui capaz de me alegrar com a conquista dos outros. Olha só. Era um teste. Você não entende, mas às vezes, Deus, filho, filha, está submetendo você a um teste. Sabe? Você a um teste, né? E você precisa passar nesse teste. Se você não passar nesse teste, você não vai subir de fase. Sabe? E muitas vezes, quando Deus quer nos promover muito em alguma área da nossa vida, Ele realiza testes assim, nossa, eu vou dizer para você, você não acredita, você fala, não está acontecendo comigo isso. Mas são os testes. É o aprendizado. Olha, dois personagens que eu gosto demais. Já preguei sobre eles aqui várias vezes, né? Mas só para citar. Davi e José do Egito. Deus disse para ele, para um, você vai ser rei de Israel, Davi. Deus disse para José do Egito, você vai reinar sobre seus irmãos, etc. Só que, gente, não é que eles dormiram com a promessa e acordaram com a concretização. Ambos tiveram que aprender por mais de 30 anos para chegar à concretização do que Deus havia prometido. José, tudo que ele passou, quem conhece a história de José do Egito é linda, né? E Davi, meu Deus, quanta luta, quanta queda ele teve no caminho também. Olha, Deus não desperdiça nada que a gente vive. Nem as nossas quedas, nem os nossos pecados. Deus não desperdiça. Às vezes, a gente fica com vergonha da gente mesmo por ver que a gente caiu num pecado que a gente não devia ter caído. A gente não está mais ali para cair naquele tipo de coisa. Mas Deus, ele não desperdiça nada. Você vê Davi caiu em pecados graves e recomeçou e mesmo assim se tornou o maior rei de Israel. Deus fez dele o maior rei de Israel. Então, existe um processo, um aprendizado, filho, filha, que não dá para pular essa etapa. Não dá para pular essa etapa. Não tem jeito. A gente tem que passar. Que etapa do processo você está? Sabe? Que etapa do processo você está? Talvez você esteja no momento da prova. E eu sei que dói, né? A espera dói. Sobretudo quando a gente vê pessoas que a gente não considera tão boas, tendo o que a gente gostaria de ter, né? Mas o que Deus tem para você, Ele tem para você. E o teste seu é o teste seu. Então, o que é teu vai te encontrar na hora certa. Mas você precisa se submeter. Olha a palavra. Se submeter com paciência. Se submeter. Com muita paciência. Ao processo do aprendizado. Ao processo que vai te tornar experimentado, né? Quando a gente está passando por uma aprovação, você talvez esteja nela hoje. A ansiedade, a depressão, doença. Problema financeiro. Você tem que perguntar. O que Deus quer me ensinar nesse estágio do processo? O que Deus quer me ensinar? Talvez, Deus só vai te abençoar quando, mesmo com dificuldade financeira, você aprender a ser generoso, generosa com o pouco que você tem. Tenho pouco, mas eu dou o dízimo, eu ajudo a Canção Nova, eu ajudo um pobre. Aí Deus vai falar, ai, ele entendeu. E aí as portas da providência vão se abrir, né? Talvez Deus só vai te abençoar quando você aprender a lição da honestidade. Você está na igreja, você é cristão, mas ainda é cheio dos jeitinhos brasileiros. Você ainda não é fiel ao seu matrimônio. Você ainda não é capaz de se controlar em algumas áreas. Então Deus está te forjando, te formando. Talvez você já repetiu no teste cinco vezes, mas não tem problema. Deus é muito mais paciente que qualquer instrutor de autoescola. Que às vezes pega o mesmo aluno ali por várias vezes, né? Ele é paciente. Mas enquanto você não se submete, você está perdendo, né? Olha, e não tenha pressa de alcançar o que você quer. Deixa Deus te preparar primeiro. E tira esse tempo de espera para aprender o que você precisa aprender. Para que quando a bênção chegar, você consiga manter isso, né? E às vezes, o que nos impede de aprender é o orgulho. Sabia que uma das principais características do orgulho, dizia São José Maria de Escrivar, Escrivar, é a resistência a ser ensinado, a ser corrigido, né? A pessoa orgulhosa, ela não aceita correção, ela não aceita ser ensinada. Por quê? Porque ela está sempre certa. A pessoa assim nunca vai passar de fase, nunca vai crescer, nunca vai amadurecer. Tem a humildade de ouvir as correções. Tem a humildade de aprender com as pessoas. Gente, olha, quando você acha que você sabe tudo, a vida te dá uma rasteira, coloca pessoas do seu lado muito mais dinâmicas, melhores com você que você. Ao invés de você ficar com ciúme, perseguir essas pessoas, inveja, aprenda com essas pessoas. Submeta-se a essas pessoas, no sentido de submissão a Deus, através do aprendizado que você pode ter com essas pessoas, né? E se você confiar em Deus e se alegrar com a conquista dos outros, sabe, se você fizer isso, Deus vai te dar o que é seu. mas Deus nunca vai nos dar algo que nos afaste dele, sabe? E é preciso que nós peçamos, né? Senhor, nunca me dê algo que me afaste de ti. Senhor, nunca me dê algo que faça com que eu me interprete como maior do que os outros, como melhor, né? Às vezes você acha que você precisa, merece conquistar algo, mas a verdade é que você não está preparado. Então deixa Deus se preparar. Melhor pedagogo, melhor professor que ele não existe, né? E como dizia Santo Inácio de Loyola, o deserto é a faculdade de Jesus, né? A aprovação é a escola onde o Senhor forma o nosso caráter, forja as nossas virtudes, né? Eu sei que não é fácil, mas eu respeito a você que tem sofrido. Uma coisa que eu tenho aprendido nos meus anos como padre, escrevendo, eu já escrevi nove livros, né? Apresentando o programa, atendendo pessoas, é que a gente precisa respeitar o deserto de cada um. Eu respeito o seu deserto, o seu sofrimento. Eu entendo a sua dor, entendo as suas quedas. Estou aqui como sacerdote para se estender a mão e o Senhor também. Mas você não pode ficar parado nas suas quedas. Você não pode ficar arranjando culpados e desculpas para dizer eu sou assim, vou continuar assim. Não, não. Aprenda. Levante-se. Recomece. Há esperança no caminho para você. Mas veja bem, você precisa aprender. Tem outra citação da Escritura que eu acho fantástica e agora não está falando de Davi, não está falando de Moisés, está falando de Jesus. Não precisa abrir. É na Carta aos Hebreus, capítulo 5, 8 e 9. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Não abra só, o Pátria está citando. Ele diz assim, mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus aprendeu o que significa a obediência através dos sofrimentos que Ele suportou. Ele era Deus. Jesus, o Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência através dos sofrimentos que Ele suportou. Jesus aprendeu através da cruz. E depois o autor a Zébreus completa por causa disso Deus o fez, o autor, o consumador da fé, o Redentor. Ou seja, Deus primeiro nos prepara, faz com que nós aprendamos e se nós formos dóceis o processo dura menos e depois Ele nos torna aptos, aptas a conquistar aquilo que Ele preparou para nós, viu? E eu vou dizer para você, talvez você tenha muitos dons, mas você ainda não está preparado no seu caráter. Talvez você tenha até um chamado autêntico na igreja para cantar, para pregar na sua vida profissional, para assumir uma empresa, para começar um negócio, para se casar, para morar fora do país. talvez você até tenha esse chamado, mas talvez você não esteja ainda equipado para isso. Equipado. Deixa Deus te preparar. Deixa Deus te equipar pelas provas do caminho, sabe? Ele vai te provar e te preparar, te dar experiência ao longo do caminho. Sabe, você pode ter dons fantásticos, mas você talvez não esteja preparado. Então, seja humilde. Eu sei que dói, né? O aprendizado, a paciência, a humildade, o processo, todas essas palavras comportam dor. Às vezes rasgam o coração da gente, né? Mas tenha humildade. Aprenda com as suas quedas. Feche as brechas que você precisa fechar. Aprenda. Sabe? E verdadeiramente, não tenha prece. Nem queira adiantar o relógio de Deus, sabe? Ele trabalha e faz tudo na hora certa. Deus não se atrasa nem se adianta. Ele age na hora certa. Mas Deus já era para ter acontecido isso. Quem disse? Quem é Deus nesse negócio, né? Já precisava ter acontecido tal coisa. Opa! Quem diz é Ele, né? O que precisava e o que não precisava. Seja paciente. Saiba aprender nesse caminho, né? Então, quando você chegar no nível onde você quer estar, você vai ser capaz de manter tudo o que você conquistou. Interessante a vida de um padre, por exemplo, né? Às vezes, quem está longe não consegue tocar, né? Que não tem padre na família. Mas um padre estuda muito para ser padre, né? São muito... Algumas congregações você estuda 10 anos, outras 15. Diocese, às vezes, 8 anos, né? É muito tempo. E você, jovenzinho, quando entra no seminário, fala, meu Deus, por que tudo isso, né? Duas faculdades. Na época, nós estudamos, chegamos a estudar cinco línguas, né? Estudamos as línguas que a Bíblia foi escrita. E o jovenzinho, ele quer ver o negócio acontecer, né? Chega hoje na comunidade e daqui três meses quer ser padre. Mas, como é lindo, né? Esse processo de aprendizado ao longo do tempo no seminário, não só intelectualmente falando, mas espiritualmente, do ponto de vista relacional, do ponto de vista do autoconhecimento, né? Porque antes de Deus te fazer um líder, ele vai fazer você se conhecer em profundidade. Para você descobrir suas maiores fraquezas, vigiar em torno delas, para você descobrir seus maiores dons, potencializá-los ainda mais, né? Então, esse processo no seminário, quem é padre sabe o que eu estou dizendo. É doído, viu? Chega uma hora que você não aguenta mais. Mas é tão bonito. É muito forte porque você vai adquirindo experiência, você vai sendo preparado, experimentado, né? Então, você foi ordenado padre e já sabe tudo. Aí começa outro processo. Assim como a senhora, quando casou o senhor, né? Nossa, agora eu já casei, minha vida está feita. Ah, vai. Você vai aprender. Você vai errar, você vai brigar, você vai lá na frente olhar para trás e falar como eu fui um egoísta, sem vergonha. Minha esposa precisando de mim, grávida e eu aqui, egoísta. Ou meu esposo precisava da minha paciência e eu sufocando ele. Eu o sufocando, né? Enfim, a gente vai aprendendo, né? E como é bom quando você atende um casal, por exemplo, mais velho, casado assim há muito tempo, que não é que eles mudaram um ou o outro no que o outro, a esposa não mudou o esposo no que ela queria e vice-versa, né? Mas você vê que eles aprenderam a conviver, aprenderam a respeitar o espaço um do outro, aprenderam a valorizar um do outro, cuidar um do outro, defender um ao outro, né? E é tão bonito, eles têm experiência. Eles entenderam, não, meu esposo é assim, ele não vai mudar a personalidade dele para ser o que me agrada, ele não é meu pai, mas eu aprendo a respeitá-lo, eu aprendo a amá-lo, eu aprendo a entender o que ele pode e o que ele não pode e assim o esposo para com a esposa, a esposa para com o esposo, né? Na vida também, nós como padres, às vezes você começa o ministério exigindo coisas das pessoas que lá na frente você vai entendendo, olha, aquele fulano só pode dar 30%, o outro pode dar 100%, o outro pode dar 70%, né? Como a gente tem que ter humildade de quem é padre numa paróquia, né? Para conduzir, às vezes aquele que está cantando e tocando não é tão bom, mas ele está ali todo dia, está todo domingo e o outro que canta muito bem só quer vir nas festas para brilhar, né? Então, o padre vai ter que fazer a escolha, né? Olha, me perdoe, você que quer brilhar, pode brilhar no barzinho, em outro lugar, mas aqui vai ser o fiel de cada dia, o que está dando 100%, o que ensaia, né? Às vezes o padre tem que fazer uma escolha assim, não estou dizendo que a estética não é importante, que a beleza musical não é importante, ela é assim, mas o caráter e a fidelidade também são, sobretudo diante de Deus. Deus não olha o que está fora, Deus olha o que está dentro e o dom que o outro tem não é dele, é de Deus, né? E não implica virtude, você ter um dom não implica virtude, claro que para aperfeiçoar o dom, a pessoa estuda, a pessoa dá o seu melhor, óbvio, né? Dom é tarefa também, mas se ela tem um dom, não é uma virtude tão intensa como ela dentro de si quando ninguém está vendo, viver o amor, viver a santidade, etc, né? Não desmerecendo o dom de ninguém, claro que eu sei que todo dom dá muito trabalho também, quem quer levar o dom a sério, mas você está entendendo o que eu estou falando, não preciso desenhar, você já entendeu. Enfim, é um pouco disso, né? Eu espero que Deus nos dê a graça, me dê também, né? Que eu também estou nesse processo de aprendizado constante, todos nós aqui, né irmãos, eu tenho certeza, Deus nos dê a graça dessa paciência, né? Dessa humildade, também de uma vida de oração, né? Porque só na oração a gente consegue entender isso, consegue suportar o tempo do deserto, do aprendizado, da prova, mas as coisas tem tanto sabor, né? Quando a gente aprende e é experimentada, é diferente, sabe? Às vezes, esses dias eu estava refletindo, hoje eu estou com 40 anos, né? Eu fico olhando as preocupações que eu tinha quando eu tinha 20, os medos, são todos irrelevantes hoje, alguns até, me perdoem, né? Ridículos, e quando eu tiver 60 eu vou olhar para os meus medos e preocupações de 40 e vou ver, nossa, como você era tonto, né? Era besta. Então, o aprendizado, a experiência vai nos amadurecendo, né? E eu sei que a fase da velhice tem dor no corpo, alguns se sentem inúteis, se sentem inúteis, né? Eu sei que tem esses dramas para alguns, mas também é uma fase no qual você tem, você é experimentado, né? Espero que todos os outros, né? Possa ter aprendido com a vida e se tornar sábio e experimentado, mas você é experimentado, você é sábio, você já não sofre por bobeira, você já vai ao essencial, você não gasta energia com o que não é essencial, você já tem uma alegria, uma resiliência, uma sabedoria diferente. É um tempo também muito especial, sabe? Biblicamente falando, né? A velhice também é um tempo de muita graça, né? Então, é um tempo de você curtir os seus netos, não é um tempo ruim, não é um tempo de ficar olhando para o fim, mas de viver com alegria, com intensidade, o hoje, com todo respeito a você que está nessa idade, mas o padre ousa dirigir essas palavras a você. Enfim, é isso. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão esclarecedora nessa manhã, que trouxe luz, que trouxe direção para tantos corações. Nós te louvamos, Jesus, te damos glória, te damos graça. Pedimos, Senhor, que o Senhor envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Bem, Espírito Santo, nos dá sabedoria. Bem, Espírito Santo, nos dá humildade para aprender, nos dê paciência para suportar o processo, nos ensina, nos capacita, Espírito Santo, a passar na prova. Nós pedimos perdão, Espírito Santo, pelas vezes que nós não passamos na prova, pelas vezes que nem sequer entendemos que era uma prova, mas nos entregamos de maneira errada. Perdão, Senhor. Capacita-nos a passar no teste, capacita-nos, Senhor, a passar de nível, ensina-nos tudo que o Senhor quer nos ensinar nesse período da nossa vida, nesse deserto no qual nós estamos. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos humildade para aprender. Dá-nos, Senhor, humildade de coração. Vem, cura, liberta, salva cada um de nós. Nós precisamos do Teu Espírito. Vem, nos batiza, Espírito Santo, nos enche. Vem, Espírito Santo, falar o nosso coração, nos dar compreensão do que ouvimos. Vem, nos libertar do comodismo, da revolta, da amargura. Dá-nos força para entender o processo no qual nós estamos, para aprender. Nós queremos ter humildade para aprender. Eu quero ter humildade para aprender, Espírito Santo. eu não sei tudo. Eu preciso do Senhor. Talvez eu, nós, não estejamos preparados para coisas que nós julgávamos estar. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem, nos encher, vem, nos dar clareza, vem, nos dar sabedoria, vem, nos libertar de todo o mal nessa manhã. Em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.